A Skol é uma cerveja democrática. Todo mundo pede. E cada um pede do seu próprio jeito. Por exemplo, o Corrupto. O que foi? Não, não peguei nada, não. A atriz de filme erótico. Ai, garçom, que delícia. Põe essa Skol no meu copo e me serve todinha. E o Pescador. Me dá uma Skol aí. Porque a última que eu tomei, eu peguei uma mulher desse tamanho, ó. Todo mundo peste, todo mundo peste. Pessoal, apreciei cômodas.